Pra gente dessa vitória corintiana, a noite por aí foi do Malcom, né Linhares? A gente já vai rodar os melhores momentos pra que vocês possam analisar. Tudo bem, Linhares? Tudo bem, Bruno? Boa noite pra você, pro amigo ligado no Sport TV News. É verdade, a noite foi do Malcom. Dois gols e classificou o Corinthians pra segunda fase do Paulistão antecipadamente, Luiz Ademar. É verdade, boa noite, amigo do Sport TV. Não só do Malcom, né? Do Corinthians. O Corinthians entrou em campo com um time reserva. E mesmo com um time reserva, foi um time organizado, um time ofensivo, um time com troca de passes, um time com aproximação do meio campo com ataque, que foi criando várias oportunidades e a portuguesa acabou sucumbindo. Ousa dizer que se o Rafael Santos, o goleiro da portuguesa, não fizesse grandes defesas, seria 5, 6, 7, por aí vai, Linhares. É, a gente tá acompanhando os lances da partida. O Corinthians dominou amplamente. O primeiro tempo, a portuguesa não deu um chute sequer no gol do Corinthians, Ademar. A gente praticamente não viu o Walter trabalhando, né? Não sei se é um tiro de meta ou outro, mas a portuguesa não apareceu. Até que o Corinthians chegou ao seu gol, né? Numa bela jogada do Danilo pelo lado direito, foi ali no fundo, cruzou. Aí o Wagner Love puxou no primeiro pau, o Luciano puxou no meio, levou a marcação da portuguesa, apareceu o baixinho Malcom, de cabeça, no segundo pau e fez um belo gol. Esse gol aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo, depois do Corinthians ter criado várias chances. O Corinthians ainda quase aumentou num lance do Luciano, que o goleiro salvou num desvio do Ferdinando. E o segundo tempo parece que não mudou muito a história da partida, Ademar. A portuguesa, apesar de ter criado pelo menos 3 boas chances e botando o Walter pra trabalhar finalmente no jogo. No melhor momento da portuguesa no segundo tempo, quando ela adiantou sua marcação, quando colocou o Diego, tirou um dos volantes, dos três volantes, a portuguesa estava esboçando alguma coisa e o Corinthians fez 2x0. Então, né, né, uma jogada até de sorte, o Malcom numa tabela com o Danilo, o Valdomiro pegou mal na bola, sobrou e fez um belo gol o Malcom. Aí esse 2x0 acabou com a portuguesa, né? Quando a portuguesa falou, poxa, tô conseguindo equilibrar o jogo, tô conseguindo jogar de igual pra igual com o Corinthians. O Corinthians vai lá e o Malcom faz um belo gol, num vacilo até, do cochilo ali do Valdomiro, do sistema defensivo da portuguesa. Aí a portuguesa sucumbiu de vez, viu, Linhares? Aí só deu o Corinthians e voltou a ser aquele Corinthians arrasador do primeiro tempo. Foi um golpe de misericórdia na portuguesa esse gol do Malcom, né? Aliás, um belo gol, Ademar, porque ele pegou bonito na caída da bola. É, a jogada foi muito bonita. Ele tocou pro Danilo e recebeu, só que a bola veio pra zaga, né? Daí acabou batendo mal o Valdomiro, que sobrou, ele bateu com estilo, fez um belo gol. E a torcida do Corinthians, a partir do 2x0, ficou esperando pelo grande momento do jogo, que seria o primeiro gol do Wagner Love com a camisa do Corinthians. Mas aí a trave, o goleiro, salvaram a portuguesa e evitaram que o Wagner Love finalmente desencantasse e fizesse seu primeiro gol. O legal, né, do segundo tempo, depois do jogo já praticamente consolidado, 2x0, foi o contato da torcida com o Wagner Love. Ele foi tentando, o goleiro ia defender, ele foi tentando e a torcida ia vibrando. E aí foi contagiando o Wagner Love. Aí quando ele fez tudo direitinho, a bola bateu na trave, beijou a trave e foi pra fora. Quer dizer, é essa... E não é só a finalização dentro da área, ele também teve uma bola que ele cruzou pro Danilo. O Danilo cabeceou, quase foi uma defesa espetacular, mais uma, aliás, do Rafael Santos, né? Você vê que ele foi participativo, foi inteligente, foi produtivo, meteu essa bola na trave e evidentemente acabou não sendo, não sendo, é, dando sorte, vou falar assim, né? Não sendo contemplado com um gol e aquilo que a torcida merecia e esperava até o fim do jogo. Ah, e foram os lances, né, os principais momentos da partida aqui com a vitória do Corinthians por 2x0 sobre a portuguesa, repetindo essa vitória, coloca já o Corinthians classificado antecipadamente para a segunda fase. Legal, Linhares, obrigado a você, obrigado também.